Boa tarde, tudo bem com vocês? Uma ótima quinta-feira. Estou aqui na nossa cozinha porque hoje tem receitinha. E hoje, como é quinta, você já sabe, é dia também dos bichinhos lindos, maravilhosos, fofinhos, aqui no SBT e você. Hoje a gente vai falar sobre a coruja. Pois é, gente, curiosidade sobre a coruja e também falar um pouquinho do lado místico delas aí. Você gosta de coruja? Aqui em São José do Rio Preto tem muita corujinha, tem até as casinhas delas, né, na frente dos condomínios. Eu acho uma graça. Mas você aí em casa, você acredita que a coruja tem algum poder sobrenatural? Falam tanto da coruja, né? A gente já vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Também hoje tem uma matéria muito legal a respeito do bicho da seda, super curiosa, tá? E como você pode perceber, como eu já te disse, estou aqui na cozinha, comecei o programa aqui hoje. Porque, olha, vamos fazer uma receita de torta de maçã. Ai, Nina, torta de maçã é difícil. Eu falei a mesma coisa quando a produção falou pra mim. Mas essa aí, você viu que linda? Essa, gente, é feita na frigideira. Pois é, porque eu estou aqui, bebê, para facilitar a sua vida, para trazer soluções pra sua vida. E essa é a segunda que eu faço, é. Fiz uma em casa semana passada, postei lá no meu Instagram. Aí a gente fez essa daí ontem já, bonitinha, pra mostrar pra você com bastante canela, do jeitinho que a gente gosta. E eu vou ensinar a fazer uma pra você hoje aqui no Ao Vivo, eu espero que dê certo. Torça por mim, entendeu? Pra que tudo corra bem, né? Porque você já sabe, não sou o chefe nem nada. Eu sou que nem você aí em casa, que a gente vai treinando e tentando fazer as coisas. Então, atenção para a lista de ingredientes. O que você vai precisar para fazer esta torta de maçã? Olha lá! Pra calda e pra cobertura, você vai precisar de uma maçã, meia colher de sopa de manteiga, três colheres de sopa de açúcar, tá? Pra massa, você vai precisar de um ovo, duas colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de óleo, um copo americano de leite, sete colheres de sopa de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó. Bate uma foto da sua televisão aí, eu espero, pra você ter essa listinha de ingredientes com você, pra você correr lá na cozinha e ver se você tem tudo aí. Gente, eu vou falar duas coisas que eu percebi fazendo essa receita. A primeira delas é que essa quantidade de ingredientes que eu coloquei pra vocês aí é pra essa frigideirinha pequena, tá? Essa frigideirinha pequena que dá, olha, um prato, sei lá quantas pessoas, né? Se você tiver uma frigideira grande na sua casa, claro que você vai ter que mudar esses ingredientes aí, combinado? Você vai ter que alterar. A segunda dica que eu quero dar é que essa massa aí, gente, nada mais é do que a massa do bolinho de chuva, tá? E você, dona de casa, mamãe, papai, que já tá acostumado a fazer o bolinho de chuva há décadas, né? Do tempo da vovó, é só você fazer essa mesma massa, né? Eu faço ao olho em casa e aqui talvez vai rolar um olhômetro também. Por quê? Você precisa cobrir essas maçãs, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, cobrir bonitinho. Cobriu essa maçã? Tampou? Ela já vai ficar no ponto certo, ok? Então os ingredientes que eu passei são pra essa frigideira pequenininha. É uma frigideira de ovo, um pouquinho maior da de ovo frito na sua casa. A minha mãozinha já está limpinha, higienizada, com álcool, tudo certinho. E a gente vai começar pelo seguinte. Vamos cortar a maçã. A primeira vez que eu fiz, eu cortei a maçã muito... muito fina. E aí não rolou, não ficou legal, tá? Então você vai cortar ela um pouquinho, as fatias um pouquinho mais grossas. Na verdade, gente, é isso que eu falo, né? Não tem certo e errado, né? Existe o jeitinho de fazer que é só seu aí, né? separar ela aqui. Tira essa partezinha do meio, né? Lógico. Se você não curtir a casca, na receita que nós fizemos original, que a gente viu, a moça, ela descascou, tá? Eu gosto de pôr a casca porque ela fica muito bonita. Tá vendo aqui na torta? Ela fica meio aparecendo, o vermelhinho. Então, fica legal. Agora, na hora de cortar, que você tem que tomar cuidado. Por quê? Como ela vai ficar no açúcar, você não pode cortar ela muito fininha, porque ela vai derreter, ela vai sumir. Mas também não pode cortar muito grossa, porque senão ela vai ficar, né, crua. Então eu corto mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Uma fatia grossinha. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ó, largura de um dedo, tá vendo, ó? Ó. Largurinha de um dedo, tá? Esse foi meu primeiro erro na que eu fiz em casa. Tá? Isso. Vou cortar aqui. Ó, dá certinho. Cada um quarto, cada um quarto dessa daqui, você pode cortar em três. Três cortes, né? Pra quatro pedacinhos, ó. Tá? Isso que eu te falei. Uma maçã dá pra essa frigideira aqui. Se por um acaso faltar, já deixei uma outra aqui pra gente pôr mais uns pedacinhos. Mas se você fizer numa frigideira grande, como eu fiz em casa, por exemplo, eu coloquei três maçãs. Daquela menorzinha, mas coloquei três, tá? Bom, vamos reservar aqui. E agora a gente vai pra massa. A massa é aquilo que eu te falei. É a massa do bolinho de chuva. E você vai fazer no seu olhômetro, tá? Vamos colocar. Aqui eu tô fazendo a menorzinha possível. Aí você dobra, né? Dobra os ingredientes. Eu vou te mostrar o ponto. Não tem segredo nenhum, gente. Se eu tô fazendo, não tem segredo nenhum. Tá tranquilo. O ovo. Gosto de pôr os molhadinhos primeiro. O óleo. Só um pouquinho pra ele não... Pra massa não grudar. O leite. O leite é um copinho americano. Eu não vou colocar tudo, porque é isso que eu falei, entendeu? Eu quero depois ir acertando esse ponto, tá? Mistura esses molinhos primeiro, esses líquidos primeiro. Misturou, bonitinho. Aí você coloca o açúcar. Já tá tudo na medida aqui, tá, gente? Só a farinha que não está na medida correta, porque eu, como eu te falei, eu quero dar o ponto, tá? Misturou o açúcar, tá vendo? É a receita do bolinho de chuva. Nada mais é. É, vou pôr tudo o leite, sim. Mudei de ideia. Tá pegando aí? Tá gostando das nossas receitinhas? Tá gostando da miroca aqui na cozinha? Como é que tá? Me conta, porque a gente vai fazendo as coisas aqui, mas a gente precisa saber da sua opinião, porque a gente faz pra você. Então, se você estiver gostando, manda aí um recadinho. Se você não estiver gostando, manda também, né? A gente só não vai pôr no ar, mas pode mandar. Brincadeira. Ó. Misturou. Agora, a gente vai dar o ponto com a farinha. Vamos pôr um pouquinho? Como eu te falei, são sete, que eu contei ontem. Mas, pra você ir colocando, pra eu te mostrar certinho qual que é o ponto, vamos pôr devagar. Expondo e mexendo. Ai, mira, você não tem os utensílios certos. A gente tem, viu, gente? Mas é que... Ai, sabe? Eu não gosto. Às vezes eu gosto da colher, eu gosto da faca de serra. Já falei isso pra vocês. Cada um, né? Com o que tem em casa e o que se sente bem. Vamos soltando essas pelotinhas. A ordem também, você faz aí na sua casa da maneira que você quiser. Se quiser fazer a massa primeiro, cortar depois a maçã. Ok. Aqui a gente vai fazendo assim, porque a gente tem tempo, né, gente? Vamos pôr mais duas. Então, ó, já tô na quarta colher. Ela não pode ficar nem muito molinha e nem no ponto de pão. Ela tem que ficar o ponto, realmente, de fazer aquele pingo do bolinho de chuva. Tá ligado, né? Vamos lá. Ó. Ó. Mole ainda. Quinta colher. Você viu que eu tô pondo uma colherona bem cheia, né? Ai, Mira, como é que eu sei o ponto? Você vai ver. É fácil. Manda WhatsApp se você gosta de tortinha de maçã, se você acha fácil. Depois você pode tentar fazer essa torta de maçã, por exemplo, com abacaxi. Sabe? Com pêssego. Sei lá com o que mais. Com até acho que com uva dá, viu, gente? Ó, tá... Acho que mais um tico, gente. Mais um tico e já tá bom. Então, foram aqui seis colheres bem cheias, tá? Bem cheias. Aqui. Olha só, meu amigo, vai tomar uma torta de maçã com um cafezinho de tarde. Ai, que legal. Sabe por quê? Essa torta você faz rapidez e aí vai chegar alguém na tua casa, você corre e faz e já vai sair bonito. Ai, fiz uma tortinha rapidinho aqui pra gente. A pessoa vai achar, gente, que você fez a torta no forno, que você ficou horas... Ficou nada. Eu não conto. Eu não conto, você também não conta, ninguém conta. E tudo mais. Ó, já tá legal o ponto. Tá vendo? Vou mostrar aqui, vou dar uma puxadinha pra você ver. Eu deixei o fermento por último, tá? Porque a gente vai terminar no outro bloco. Então, eu não vou colocar o fermento agora. Você deixa pra pôr o fermento. Claro, quando você fizer, você põe. Agora seria o momento de você pôr o fermento e misturar. Mas como eu vou continuar no outro bloco, eu vou deixar aqui... Ó, vou pegar na colher pra você sentir. Tá? Esse é o ponto. E ó, ele é... Um pouquinho mais mole que o bolinho de chuva, tá? Porque eu tô pensando agora, ó. Se você fosse pegar aqui pra você pingar no óleo, ia ficar mole, concorda? Então, ele é esse ponto aqui. Por que que ele não pode ser muito duro? Porque ele vai cobrir as maçãs, como eu te falei. Então, ele precisa entrar em todos os buraquinhos, tá bom? Eu vou deixar aqui. A produção vai cuidar pra mim da minha massinha. No próximo bloco, a gente vem pra colocar o fermento. E colocar lá no fogo. Combinado? Muito bem. E ó, gente, no comecinho do programa, eu falei pra vocês aí, né, que a gente vai falar sobre as corujas hoje aqui, as curiosidades delas. E agora, a gente vai conhecer algumas. Vamos ver. Você gosta ou tem medo de corujas? Queridas ou temidas, as corujas são aves cheias de mistérios e curiosidades. Algumas culturas costumam associá-las à sabedoria. Isso pode ser devido à mitologia grega, na qual a deusa da sabedoria, Atena, estava sempre acompanhada por uma. Elas são aves de rapina, ou seja, carnívoras. Estão presentes em todos os lugares do mundo, exceto na Antártica. Existe em torno de 210 espécies. A maior variedade está na Ásia. No Brasil, temos 124 catalogadas. Sendo a coruja de igreja a mais comum aqui. Elas chegam a comer até mil ratos por ano. A menor coruja é a mocho doente, que tem de 5 a 6 centímetros e pesa algumas gramas. O tamanho é semelhante a um pardal. Já a maior espécie é a coruja pescadora de Blackstone, de até 75 centímetros de altura, que pesa de 4 a 5 quilos. Sendo esta uma das espécies que corre risco de extinção. Com olhos grandes e expressivos, conseguem enxergar o seu alvo a longas distâncias. Porém, enxergam mal de perto e não conseguem ver se houver alguma luz. Os olhos das corujas quase não se movem. Porém, elas têm a capacidade de girar a cabeça em 270 graus. 135 para cada lado. Por isso, é mentira dizer que elas conseguem dar uma volta completa com a cabeça. A maioria das corujas tem orelhas assimétricas, com tamanhos e posições na cabeça diferentes. Isso permite uma melhor audição. Elas se comunicam por meio de cantos e, deste modo, avisam ao grupo suas necessidades e desejos. Uma coruja em seu habitat natural pode viver até 20 anos. Geralmente, tem um parceiro para a vida toda. Botam de 3 a 5 ovos por vez e demoram de 20 a 30 dias para chocá-los. Os ninhos geralmente ficam em buracos. É necessário conscientizar a todos a importância das aves e as ameaças que elas sofrem. Por isso, foi criado o Dia Internacional da Conscientização das Corujas, data comemorada no dia 4 de agosto. É demais, né, gente? É muito fofinha, é muito fofinha. Você gosta de coruja? Me conta aí, manda um WhatsApp para a gente, participa do programa. Eu já estou aqui no estúdio porque eu vim te mostrar os prêmios do Saúde Cap. Pois é, para quem mora em Rio Preto e região, no primeiro sorteio são 10 mil reais, no segundo tem 20 mil, no terceiro 30 mil e no quarto sorteio tem uma casa no valor de 200 mil reais, mais 200 mil para você concorrer. E ainda tem o Giro da Sorte com 40 chances de ganhar 3 mil reais. Gente, presta atenção porque o sorteio acontece aqui no SBT dia 23 de maio. E não esqueça, hein, de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital do Amor e boa sorte para você, tá bom? E agora vamos conversar com o Yuri Gregório, que é oraculista e ele é um apaixonado por corujitas também, né? Tudo bom, Yuri? Que saudade de você. Ai, tudo bem, Miriam. Você também? Obrigado por me ter aqui. Imagina, tão gostoso, né, a gente poder retomar aos pouquinhos as nossas entrevistas, assim, presenciais, né? Que não tem nada como a gente se ver, né? Olhar no olho. O tete a tete, né? O tete a tete, né? Ai, nem me fale. Yuri, você tá aqui pra falar das corujas, que são aves misteriosas, né, pra muitos. E tem pessoas que dizem aí que a coruja tem significados místicos, espirituais, primunitivos, enfim. A coruja é tudo isso mesmo que dizem ou ela só é uma ave linda? Mira, além de ser uma ave linda, a coruja, ela tá presente nos assentamentos humanos desde o começo da nossa história agrícola. Então, em todos os lugares onde nós tivemos o desenvolvimento agrícola, a coruja tava lá. E ela, assim como as serpentes, os sapos, os gatos, elas protegiam as nossas reservas de alimentos de roedores, os ratos. Então, elas começaram a ser vistas como mensageiras dos deuses e começaram a ser veneradas e reverenciadas. Entendi. E desde então elas foram associadas a várias divindades de várias culturas diferentes. Olha só, mas se for ver, né? Esse significado é bem bacana, né? Que ela protege a gente dos roedores, protege a nossa comidinha comendo esses bichinhos aí, né? Olha só. Exatamente. Legal, gostei. Esses animais, eles eram venerados como figuras que representavam essas divindades que protegiam as nossas plantações e as nossas reservas de cereais. Olha, isso aqui no Brasil também ou fora do Brasil mais? Em todos os lugares onde as corujas existem, a grande maioria sempre foram vistas como animais benéficos, né? Esses animais no geral, esses animais que comem os roedores e protegem os cereais, eles sempre eram vistos como benéficos. A coruja, como foi dito, inclusive, na Grécia Antiga, era associada a Deusa Atena, filha de Zeus e a Senhora da Sabedoria, das Artes Práticas. E então a coruja sempre teve essa associação com sabedoria, prosperidade, proteção, cuidado. Olha que lindo. Isso que eu ia te perguntar agora, né? Tem muitos lugares a gente vê a corujinha como símbolo da sabedoria, né? Tem até aquelas corujinhas de você colocar em cima do lápis, já viu? Você encaixar no lápis, assim, pra ficar o lápis com a corujinha em cima, dizendo que quando você tiver uma coruja, no lugar que você estiver estudando, ela te dá o auxílio necessário, a sabedoria necessária. Então ela também é símbolo disso. Sim. Da inteligência, da... Da sabedoria, ela tem esses olhos grandes e ela consegue enxergar muito bem no escuro. Então a ideia, a associação que foi feita é que ela conhece as coisas, é que ela sabe das coisas, ela conhece os mistérios. Ela tem cara de velhinha, né? Tem. Não tem cara de idosinha? Até o dobro mesmo. Tem mesmo. Com aqueles olhões, assim, parece que ela vê tudo o tempo todo. Tá. Então ela é uma grande... Uma grande... Um grande símbolo dessa sabedoria, desse conhecimento, mesmo conhecimento misterioso, mesmo conhecimento que tá escondido. Olha, e você acha legal, Yuri, a gente ter uma corujinha em casa, lógico, né, gente? De brinquedo, de pelúcia, de plástico, de metal, um pingentinho de corujinha, um brinquedo de corujinha. Sei lá, é legal ter esse símbolo por perto? Sim. Pra grande maioria das pessoas que entende sobre misticismo e energia, a gente percebe que a energia da coruja, ela traz isso mesmo. O cuidado pelo lar, o cuidado pelas coisas e, assim, a questão dos mistérios e dos segredos, né? Aquilo que tá no nosso inconsciente, aquilo que tá guardado dentro da gente, aquilo que a gente precisa saber. Então, por exemplo, se você tem alguma questão que você gostaria de saber, que você, né, tá procurando uma resposta, a coruja é um grande símbolo pro seu inconsciente dessa busca, desse desejo por uma resposta e por clareza. Entendi. Viu? Só coisa boa da corujinha. Mas, olha, pro próximo bloco eu já vou deixar uma pergunta no ar, Yuri. Tem gente que fala que quando encontra uma coruja, quando a coruja pousa em cima da casa, é porque vai morrer alguém. Linkam o símbolo da coruja com a morte. Você responde daqui a pouco pra gente? Claro. Se isso é verdade ou se isso é mito, tomara que seja mito, né? E, ó, no próximo bloco também tem uma matéria muito bacaninha, gente, sobre o bicho da seda. Você não acredita. Show de bola. Eu volto já já, tá? Já tô de volta e me diz uma coisa. Você aí de casa sabia que a matéria-prima pra fazer o tecido, a seda, sabe, é produzido por uma lagarta? Pois é. O Daniel foi pra Macaubal, na Fazenda Coqueiro, pra mostrar essa curiosidade pra gente. Olá, Mira, tudo bem? Bem, eu vim aqui em Macaubal, que já foi considerada a capital dos bichos da seda. E eu tô aqui no meio de uma plantação de amora. Se você quer saber qual que é a relação que tem entre a seda e a moreira, acompanhe agora na matéria. Primeiro, eu gostaria de saber por que que você planta tantos pés de amora assim? Ah, uma que pra saciar a fome daqui lá precisa muita coisa, né, cara? Então precisa ter bastante pés de amora plantado. Mas aí não pode ser alguma planta que tenha mais folhas? Não. Precisa ser o pé de amora? Até pode ser a folha da uva, mas ele não vai produzir seda, o casulo, fazer o casulo. Só tem que ser a moreira. Entendi. Só a moreira mesmo. E aí, senão, eles não fazem o casulo? Não fazem. Que estranho, eles são exigentes, né? São. Bem exigentes, né? E aí, essas amoras aqui, eu vou até mostrar pra vocês, olha só que bacana. Elas dão tempo de dar a amora ou não? Não. Vocês cortam antes do fruto? Não, não, não. Essa não. Se deixar ela virar árvore, né, aí até que pode ela produzir alguma amora. Mas demora muito. Mas aí vocês cortam antes? Ah, corta. Ela corta de três em três meses, né? De três em três meses, então não dá tempo de gerar o fruto? De jeito nenhum. Ó, dá pra ver aqui que elas estão meio murchinhas, cara. Essa daqui é inferior, viu? Mas isso é por causa da chuva? Falta de chuva aqui, ó. Adube, adube e tudo. Não adianta, né? Faltou a água, né? Falta tudo. Parece que não tava engano, né? Não. Não adianta. E aí, quanto tempo que você já tá mexendo com isso? Ó, pra te falar a verdade, eu sei desde a idade de sete anos. Sete anos? Mas faz quanto tempo, mais ou menos? Ó, no barracão mesmo assim, vai fazer uns 42 anos ou mais já. 40 anos? Isso, isso. Ou seja, você conhece tudo de olho fechado, você já sabe como que estão as coisas, ó. Isso. Só de eu chegar perto aqui, ó, eu já sei como é que eles estão lá. Só pelo cheiro. Só. Só pelo cheiro deles. Vamos conhecer lá, seu Ivaí? Vambora. Então, vamos lá, vocês não perdem por esperar. E nós já estamos aqui onde são criados os bichos da seda. Tem aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro. Tem um monte. Você tem noção de quantos bichos tem aqui? Aqui vai ter uns 66 mil bichos. Em média. Muita coisa. E aí eu reparei que a casa também, ela tem palha, né, nas laterais. Por quê? Pra segurar a quentura, né, de fora, né? A palha, ela é mais fresca na época do calor. Eles são sensíveis ao calor, então? Isso, isso. A temperatura normal é 25 graus pra eles. Nessa época do ano que é um pouco mais fria e seca, é considerada a intressafra dos bichos da seda. Ou seja, a produção dá uma diminuída e vai voltar quando estiver mais quente e úmido. Que é como os bichos e as amoreiras preferem. O seu Ivaí estava me contando aqui que cada uma dessas camas aqui tem 10 gramas, mais ou menos, de ovinhos. Parece pouco, não parece? Mas olha só, o mundaréu de bicho que dá. São mais de 66 mil unidades. Eles estão prontos já pra fazer a seda, já? É, daqui a manhã, essas horas, assim, mais ou menos, vai ter abaixando esses bosques, né? Esses bosques são esses aqui que estão em cima, né? Isso, esses daí. Mas pra que servem esses bosques? Pra eles encasular, né? Cada um entra num apartamento daquele ali, ó. Então entra no buraquinho lá e faz o casulo. Isso, faz o casulo. E quando que gera a seda? Desde a hora que ele subiu ali, ele já vai começar a soltar fio, né? O casulo é feito de seda? Isso. Ah, entendi. E aí pra virar tecido, então tem que tirar essa seda? É, daí 8 dias, né? Nós colhemos eles, a firma vem buscar, né? Aí vai pras máquinas, né? Pra desfiar o casulo pra sair a seda. Macaubal já foi centro de produtores, né? De bicho da seda, né? Capital do bicho da seda, né? Capital do bicho da seda. Isso. E quantos tiveram já? 460 criador. Nossa, isso é bastante coisa, né? Bastante. Por que será que teve tantos criadores assim? Uma que ficou pra trás, né? O preço defasou, né? E não acompanhou as coisas. E o pessoal que era meieiro, né? Que tocava, foi desistindo, né? De continuar com a criação de bicho da seda. Não dava nem pro empregado e nem pro patrão, você entende? Então foi, aconteceu, chegou a isso aí. Começou a diminuir o lucro. Isso. Por isso que diminuiu também os produtores. E foi acabando, né? Foi ficando só os donos próprios, né? Elas são extremamente exigentes, né? Tipo, eu gostaria de saber se tem alguma praga, tanto para os bichos da seda, quanto também pras amoras. Tem. A amoreira é a murcha, né? Agora, pra esses bichos da seda aqui, o que eu acho mais, que é a praga, é o veneno, cara. O veneno tipo agrotóxico? É, agrotóxico de usina. Certo. Inseticida, né? Principal. Que eles passam de avião, né? Prejudica muito. Eu tive muita perca aqui já. Seu Ivaí, muito obrigado por ter apresentado pra gente. Foi a primeira vez que eu vi o bicho da seda. Tenho certeza que muita gente lá de casa também gostou. Muito obrigado a vocês de ter vindo aqui gravar essa reportagem aqui. Que bela reportagem, né, gente? Vamos combinar? Parabéns pra toda a equipe aí, pro Daniel, pro Douglas, pra toda a produção. Muito bacana mesmo. Isso daí, ó, a gente pode ver e rever depois, você acessando lá, tela2.com.br, tá bom? Legal saber essas curiosidades, né? Bom, e eu já voltei aqui pra nossa cozinha, pra gente continuar fazendo nossa tortinha. Se você perdeu o primeiro bloco, você também revê lá no tela2, tá? E a gente vai continuar fazendo o seguinte. Ah, não posso esquecer, eu não coloquei o fermento no outro bloco, lembra? Porque o fermento não pode por antes, né, gente? Então, vamos pôr ele agora. Mexer com parcimônia. Né? Que o fermento não pode mexer com força. Nossa massinha. Massinha básica. Pô, conversa comigo, tá mó silêncio, ninguém fala comigo. Manda WhatsApp aí, vamos conversar, vamos ver como é que estão as coisas, como é que tá o dia a dia, como está a sua semana, se você vai fazer a tortinha. Ok, agora vamos pro fogo. Como eu já falei no primeiro bloco também. Depende tudo do tamanho da sua frigideira. Eu só vou te falar as coisinhas que você tem que tomar cuidado. Primeiro de tudo, a gente vai passar uma margarina nessa frigideira pra dar uma untadinha boa, né, gente? De preferência, a margarina sem sal. Tá? Meleca aí. Meleca aí. Não muito nem pouco. Suficiente pra você dar uma lambrecada. Se fizer muito também vai ficar ruim. É mais pra untar mesmo, tá, gente? Eu tô com essa colherzinha aqui, mas você pode pôr uma luva, ou se você tiver o pincel, você põe um pincel e tudo mais. Ok. Margarina colocada. Nós vamos forrar essa frigideira com o açúcar, tá? É aquilo que eu te falei. Pus três colheres. O que você tem que prestar atenção que eu fiz de errado na primeira vez? Não deixar nenhum buraquinho. Tem que ficar uma caminha boa de açúcar, tá? Vamos lá. Eu estou com o fogo desligado. Só pra você saber. Ó. Coloca aí uma quantidade generosa, que dê pra você forrar bem. E outra coisa também que a gente fez. Eu fiz ontem aqui com açúcar cristal e ele também não fica tão legal, tá, gente? É melhor o açúcar refinado mesmo, branquinho. Nutricionistas que nos perdoem. Mas é isso. Forrou, ó. Nem usei tudo. Mas aqui tinha um pouquinho mais que três, tá? A gente vai dispor a maçã. Bem pertinho uma da outra. Hum, que delícia, né, gente? A minha avó fazia isso daqui, só isso aqui. A maçã com açúcar, sabe? No fogo, caramelizada. É bom também. Dá uma apertadinha pra não faltar maçã, né? Agora você vai ligar o fogo na temperatura mais baixinha que você puder aí, tá? Eu coloquei aqui, é que esse fogão aqui ele é meio diferente, né, gente? Mas tá, pra você ter uma ideia, tá 90 graus, tá bom? O que que vai acontecer aqui, dona Maria? O açúcar vai derreter. Vai virar a melequinha, né? Se você deixar só assim, ele vai derreter, vai pretejar e vai ficar tudo ruim. Mas agora é que vem o negócio. Olha, o fermento bom é assim, né? Agora você vai pôr a massinha. A massa, gente, também é legal você observar pra colocar em toda a torta. Não deixar nem... Calma, tá? Parece que vai dar tudo errado, mas no final dá certo. Porque a gente tem fé em Deus. Hum... Ó, cobre bem. Vou te falar que essa aqui ficou um pouquinho dura, viu, gente? Pode deixar mais molinha um pouquinho. Por isso que eu te falei que é muito do olhômetro, né? Não tem jeito. Ó, cobre tudo. Cobre toda a maçã, tá, ó? Cobre toda a maçã, espicha aí a massa. Foguinho baixo não vai esquecer. Ajeitou? Agora você começa a rezar. Tem que rezar o terço. Inteirinho. Pra dar certo. Sei lá, né, gente? Vai que não dá, né? Essas coisas ao vivo. Vocês acreditam em ter olho gordo? Pois é. Vamos ver quem que tá com a gente no nosso WhatsApp? Conversando com a Miroca? Vamos ver já já que coloca no ar. Ah, ó, tampa, viu? Tampa. Porque agora ela vai ficar aqui cozinhandinho. Tá bom? Vamos ver quem que tá no ar aí? Pode colocar. É a Cícera. E aí, Cícera, tudo bem, minha querida? Eu estou adorando a receita. E essas corujas são lindas. Demais, né, Cícera? É uma coisa de Deus mesmo, né? Obrigada, viu, querida? Um beijo grande pra você. Rosinha. Boa tarde, Mira. Nunca fiz bolo de maçã. Qualquer dia vou fazer. Gosto muito de assistir o seu programa. Rosinha, obrigada, linda. Faz sim que você vai ver. Isso daqui é facinho, viu? Um beijo grande pra você. Obrigada pela mensagem. Edmilson, de Prudente. Eu e minha esposa, Rosângela, estamos de olho na receita. Muito bem, Edmilson. O programa está muito maravilhoso. Demais. Um beijo, Edmilson, pra você, pra Prudente e também pra sua esposa, viu? Obrigada pela participação aí. Elia, de Andradina. Boa tarde, Mira. Eu adoro coruja. Eu tinha uma. Jura, Elia? Adoro os olhos delas. Eu também. Essa é a Lua. Tenho muita saudade dela. Vamos ver aí. Ai, Elia. Que graça, gente. Olha isso. Que olhar, né? É demais. Eu imagino a sua saudade mesmo. Tá aí. Tá no coração, né, Elia? Um beijo pra você, viu? Ó. Isso aqui é coisa da nossa produtora Celina. Se você achar feio, você manda o WhatsApp e fala assim, hashtag Celina Coruja Ficou Feia. Essa coruja aqui, ó. Isso aqui é o coruja, gente. Conhece o quê? É o coruja feita de maçã. Ah, não ficou feia, vai, Elia. É uma boa dica pra você em casa fazer com as crianças que não comem fruta, lógico, né? Que com supervisão, porque vai palito, vai umas coisas assim. Tá aqui a minha cola, porque tudo na vida se copia, não é? Nada se cria. Vamos fazer aqui o corpinho e aqui a cabecinha da coruja. Ok? Então tá. Primeiro vamos tirar o talinho. Esse aqui tá sem. Essa primeira aqui, que é a de baixo, ó. Pra ela poder ficar durinha, como tá ali, a gente vai alinhar aqui embaixo, ó, tá? Deixar ela retinha pra que ela fique de pé. Yes, baby! Dificílimo, viu? Crianças, não mexam com faca, não mexam no fogão, sem estar com o adulto perto, tá bom? Nem a corujinha. Mamãe pode fazer a corujinha com você, mas depois você tem que fazer aí certinho, do jeito supervisionado, tá? Vamos fazer a barriguinha desta coruja. Muito bem. Corujinha e barrigudinha, né? Muito bem. Gostei. Ok. Partezinha de baixo já tá aqui. Agora vamos pra parte de cima, que é a cabeça da coruja, né? Não joga fora essas partezinhas aqui que você vai usar, tá bom? A cabeça é o mais difícil. A gente quer fazer aquele olhão ali, ó. Você dá risada? Você dá risada. Eu sei que você tá rindo da minha coruja, mas eu quero pra você fazer uma coruja mais bonita e mandar a foto pra mim agora. Eu duvido você de casa fazer uma coruja e me mandar a foto. Ah! Um olho. Tô copiando da outra ali. Ai, meu Deus. O outro olho. Esses dois olhos aqui, ó, são as asas. Então, cadê o palito? Tá aqui. Você vai pegar a asinha. Aqui a partezinha de cima, a partezinha de baixo. Colocar aqui. Um palito. Asinha. Outro palito. Asinha. Já tá cheirando aqui nossa torta. As duas asinhas ali da parte de baixo, mas ficou redonda a minha asinha, mas tudo bem. Porque o meu olho ficou meio redondo, né? Não deu muito certo, mas tudo bem. O que importa é a gente tentar, né, gente? Aí você vai pegar cravo pra fazer o olho da coruja. Aqui um olhinho. O outro olhinho. Ai, meu Deus do céu. E o nariz tá com... Agora faltou a orelha, né? Você vai pegar aquela parte lá que você cortou da barriga. A gente vai fazer essa orelha. Essa orelha de... Como já, mestre Yoda. Deixa eu ver onde que vai essa orelha. Aqui em cima, gente. Ai, meu Deus. Cada uma que essa produção inventa. Aqui. E aqui. Aqui. Dois palitinhos aqui em cima. Quero ver você fazer e me mandar. Se você fizer e me mandar, eu coloco no ar. Faltou alguma coisa? Não, né? Tá pronta. Pra cá, ó, né? Assim? Ah. Ai, que bonitinho, gente. Olha lá. A orelha ficou um de cada lado, a orelha. A orelha eu errei. A orelha tem que virar aqui, ó. Assim. Não, não dá. Não dá. Tá certo. Tudo bem. Não vou mexer, não, gente. Tá aí a coruja linda, maravilhosa. Pra você fazer com as crianças aí. Tá bom? E depois você vai comer essa coruja aqui. Ah, ficou bonitinho. Vai. Faz e me manda aí. Que eu quero ver se a sua vai ficar mais bonita que a minha, tá bom? Próximo bloco a gente vai saber. Será que a coruja é realmente um símbolo aí de coisas ruins também? Daqui a pouco o Yuri responde pra gente, tá? E eu também volto pra mostrar como é que tá a torta. Beijo. Já tô aqui dentro do estúdio agora pra te passar os prêmios do SPCAP. Você que mora em Aracatuba, Prudente, toda essa região, confere junto comigo, ó. No primeiro sorteio são 10 mil reais, no segundo são 20, no terceiro tem 30 mil e no quarto sorteio tem uma casa no valor de 200 mil reais, mais 200 mil pra você concorrer. E ainda tem o giro da sorte com 40 chances de ganhar 3 mil reais. Gente, o sorteio acontece aqui no SBT dia 23 de maio e você não se esqueça de ceder o direito de resgate pra sim ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. Combinado? Boa sorte pra você, tá bom? E olha, como a gente tá falando das corujinhas, né? A gente conversou por videochamada com o Kelsen, né? O Kelsen, ele é protetor de animais, um querido, sempre tá aqui com a gente no programa e ele só faz o bem, é sempre, é demais. E esses tempos ele tava cuidando de uma coruja. Pois é, vamos conhecer essa história. Agora eu vou conversar com um protetor dos animais que já cuidou de mais de 20 corujas. Kelsen, como que você fez pra ter essa oportunidade de cuidar de tantos animais assim, exóticos, né? Que não é tão normal da gente ver alguém cuidando. Olá, Daniel. Bom dia, tudo bem? Tudo bem a todos aí do SBT? Pra mim é grandioso, né? É uma honra ser escolhido pra cuidar dessas aves que muitas vezes as pessoas têm medo e têm uma crença. Mas cuidar delas pra mim é uma honra, né? E principalmente quando eu consigo reabilitá-las. E eu fico imaginando assim que os cuidados com elas devem ser difíceis, né? É difícil cuidar de uma coruja? Como é que é? Elas são exigentes? Como é que é? Elas requerem bastante cuidados, tá? Por serem aves de rapina. Elas são carnívoras. Elas se alimentam de pequenos roedores, insetos, aves. E muitas vezes as que vêm, pra mim, né? Elas já chegam com o histórico de muito debilitada. Algumas vezes elas precisam de serem alimentadas na boca. E como elas nunca tiveram contato humano, né? Elas, nos primeiros dias, elas ficam bastante estressadas. Bom, eu sei que tem uma coruja que é especial aí por causa da história dela, que é a Flor. Você pode contar a história dela pra gente? É verdade que ela ficou cega? A Flor foi uma coruja que foi encontrada atropelada, né? Com uma pata, a perninha dilacerada, né? E com um problema cerebral. Ela teve problemas neurológicos. E eu quis dar uma chance pra ela. Flor, tá patando? E a Flor passou por atendimento, fez cirurgia, teve que amputar a perninha. Ela ficou cega, né? E a Flor viveu comigo por muitos anos. Ela era um membro aqui da família, o mascote da casa. Ela se virava sozinha, né? E como eu não sei o histórico de idade desses animais, com o passar do tempo, ela foi ficando muito debilitada, ficou cega do outro olho. E ela tinha que ser alimentada na mão. Então eu devo já ter cuidado de mais de 20 corujas. Aí, vai ser feliz. Vai? Vai? Aí! Kelsen, muito obrigado por conversar com a gente. É sempre um prazer falar com você. E muito obrigado. Um abraço a todos. Um beijo, Mira. Gratidão mais uma vez, né? Por estar fazendo parte aí do seu programa. Kelsen, você é um querido, viu? Eu tava pensando, na hora que você soltou a corujinha, que sorte delas, né? Que sorte dos bichinhos que caem na sua mão. Viu? Que sorte. Eu acho que eles escolhem as pessoas certas, na verdade, pra serem bem cuidados, pra terem amor. Porque não é todo mundo que tem essa paciência, esse carinho que você tem, não. E olha, como é que a gente ainda pode falar que um bichinho desse daí, nessa tamanha inocência divina, pode fazer mal pra alguém, né? Yuri, tô preocupada com o que você vai me falar. Esse negócio do símbolo da morte, da coruja ser linkada com bruxaria, com morte, com notícia ruim. Sim. O que aconteceu, Mira, é que a coruja sofreu a mesma propaganda negativa que os gatos sofreram durante a Idade Média. Como eles eram vistos como símbolos dos deuses pagãos, a igreja começou a falar que eles traziam má sorte. Por quê? Esses deuses competiam com a autoridade e o poder da igreja. E como as corujas, elas são, elas se alimentam naturalmente de roedores, elas ocupam lugares ermos, como cemitérios, por exemplo. Tá. Então eles começaram a dizer que, na verdade, elas eram mensageiras da morte. Mas não é, ela só tava querendo comer um ratinho. Sim, e proteger as populações humanas. Né, gente? Por conta dessa propaganda negativa com relação às corujas, também as serpentes sofreram essa mesma propaganda negativa, os sapos que também se alimentam de ratos eram vistos negativamente, e a coruja, todos esses animais, eles controlavam a população de ratos. Mas durante a Idade Média, essa propaganda negativa foi tão forte que esses animais foram perseguidos, e aí o que veio? A peste negra. Por quê? Não se controlava mais essa população. Então a coruja não tem nada a ver com mal agouro, com má sorte, com mensagem de morte. Não, pelo contrário. Quando você vira uma coruja, onde quer que você veja, é um sinal de boa sorte. Oba! Que delícia! Mas é tudo isso mesmo, né, gente? Eu acho que, Yuri, vai muito do que a gente pensa, né? Esses dias, uma borboleta preta pousou no vidro do meu quarto, do lado de fora. Enorme. Toda preta. Falei, ai, meu Deus do céu. Uma borboleta preta, vou morrer. Corri no Google. Borboleta preta. Tá lá, símbolo de morte. O morador vai morrer. O tio do morador vai morrer. Todo mundo vai morrer. Eu falei, meu Deus, vou morrer, mas tá cedo ainda, né? Tem programa pra fazer na segunda. Como é que vai ser, né? Sim. Aí eu peguei e liguei pra um amigo meu. Falei, me ajuda, o que significa, o que você acha que é essa borboleta preta? Ele olhou pra mim e falou assim, Mira, ela tá pedindo pra você voar. Olha só, que lindo. Não é, gente? Então vai tudo do jeito que a gente enxerga as coisas, né? Sim. Tudo do jeito que a gente olha, né? É o que você vibra. E os animais, eles são representantes dessa natureza, né? Do planeta Terra. Então a nossa relação com os animais é também a nossa relação interior e energética com o planeta. Sim. Se nós olhamos pra uma coruja e a encaramos como esse ser fantástico, que enxerga até no escuro, né? Como seria entrar em contato com essa energia e também estar disposto a ver as coisas com mais clareza, com mais objetividade, com mais foco? Exatamente, né, gente? Tudo vai do jeito que a gente vê as coisas. Então agora você já sabe, quando tiver uma coruja no seu caminho, é sinal de boa sorte, é sinal de bênçãos, né? Yuri, obrigada, querido, pelo bate-papo. Daqui a pouco eu quero que você experimente a torta comigo depois do programa. Você fica aqui? Tô ansioso, tô ansioso. Se der certo ou se der errado, você vai experimentar? Hashtag uma delícia. Você de casa fica comigo, porque a gente já vai lá fora ver se deu certo esse negócio, tá? Já volto já. Já estou de volta aqui da cozinha e se você estivesse aqui... Ai, você ia sentir esse perfume de maçã que eu tô sentindo no ar. Gente do céu! Eu tirei a torta agora no intervalo rapidinho, na verdade a Bárbara tirou, pra já mostrar pra vocês pra dar tempo, né? Olha como ela fica linda, gente. Olha como ela fica linda. Aí é só você fazer o quê? Polvilhar a canela, pra dar aquele chance, né? Porque é a maçã. Tem que ter canela, né, gente? Vamos combinar? O que que aconteceu? O açúcar derreteu, caramelizou a maçã e ficou lindo e maravilhoso. Muito bem. Tem o WhatsApp? Vamos ver quem que tá com a gente aqui, quem que gostou da nossa maçãzinha de coruja. Oh, meu Deus. Mira, fizemos uma também. Rebeca e Cidoka. Ah, meu Deus. Vamos ver, Cidoka. Ah, meu Deus. Cida ficou mais feia que a minha. Brincadeira. Brincadeira. Muito bem. Gostei. Gostei o que vocês fizeram. Um beijo pra vocês, viu? Vamos ver quem mais? Eloísa de Lha Solteira. Nós fizemos a coruja aqui, Mira. Vamos ver, Elo, se você foi melhor. Oh, meu Deus do céu. Olha lá. Que bonitinho. Fica bonitinho, né, Elo? Um beijo pra você. Obrigada por ter participado. Viu, gente? Tá aqui as nossas corujinhas. Ai, eu me divirto. Eu me divirto com esse programa. Vamos passar elas pra cá um pouquinho? Porque eu vou comer essa aqui, ó. Porque essa tava na geladeira, né? Maicotosa. Tá fria, geladinha. Hum, 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 hum. Mas eu vou confessar pra vocês que eu gosto de comer quente também, viu? Quando eu fiz em casa, pra variar, né, gente? Tudo que eu faço eu ponho café com leite. Não tem jeito. Quando eu tava em casa eu comi com café com leite. Para tudo, Brasil, que a gente é demais. Olha essa textura. Molhadinha. Ai, você já almoçou, né? Uma e vinte. A Mira ainda não almoçou. Vou almoçar torta. Ai, que, 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 que. Aqui, onde você quer que eu ponho pra mostrar cortando? Aqui? Aqui? Ai, que fome. Ai, que fome. Tô com vontade de comer desde ontem. Desde ontem, desde ontem, desde ontem. Tô com vontade de comer essa tortinha. E agora chegou o meu momento. E agora a gente tem duas. Essa daqui eu vou esconder. Vou levar lá pra minha sala. Gente, só faz. Só faz, é sério. Só faz. Ai, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Depois que você virou ela aqui assim, ó. Você coloca na frigideira de novo. Pra assar a parte de baixo. Às vezes ela fica meio molhadinha aqui embaixo, ó. Tá? Nessa parte aqui. Então, é bom voltar ela pra frigideira. Ai, que é agora a boca. Pra cozinhar essa partezinha de baixo também, tá? Delícia. O Yuri tá lá no estúdio. Yuri, um beijo grande pra você. Já pode tirar seu microfone e começar daqui a pouco vir aqui pra cozinha. Na hora que o programa acabar, você come a torta junto comigo. Gente, bom, hein? Hum. Mais um. Fica comendo até chegar a esporte. Mário! Ó. Tortinha de maçã, Mário. Faz com chegar em casa. Tem mais WhatsApp? Vamos ver? Enquanto eu como? Pode pôr no ar. Hum. Boa tarde, Mira. Quem manda é a Clarice de Rio Preto. Eu adorei essa torta. Gosto de fazer coisas fáceis. Ai, tamo junto, Clarice. Posso colocar bananas? Manda beijo pro meu esposo. Hoje é aniversário dele. Orlando. Ô, Orlando! Um beijo pra você. Meus parabéns. Tudo de bom. Felicidades. Orlando. O nome do meu pai, sabia? Pois é. Clarice, um beijo pra você. Faz a torta. Nunca fiz com banana. Clarice, não sei se vai rolar. Mas eu acho que rola. Talvez você tenha que pôr um pouco mais de açúcar, né? Pra não grudar, né? Pegar uma banana mais... É, uma banana mais verdinha, mais durinha, né? Pra ela não cozinhar mais rápido. Porque a banana vai soltar menos água que a maçã. E ela vai cozinhar mais rápido, né? Mas eu acho que de gosto fica maravilhoso. Porque quando a gente lembra de bolinho de chuva... Você já fez bolinho de chuva com banana? É isso. Bolinho de chuva com banana. Tem mais watts? Vamos ver? A Gabizinha. A Gabizinha, ela diz assim... Linda, estou acompanhando esta torta de maçã. Muito boa explicação. Ai, Gabi, juro mesmo. Acho que vai ficar uma delícia. Ficou, viu, Gabi? Pode fazer aí que dá certo. O mais legal é que assim... Vai fazendo, entendeu? A olho, a hora que você vê que a massa tá legal. Tem dos ingredientes certos. Tem do fermento, tem do ovo, tem do leite, né? A farinha não tem como dar errado. Beijinho pra você. Obrigada, viu? Tem mais com a gente? Vamos ver? Agora é 1h22 e a gente ainda tá ao vivo. É a Shirley. A Shirley é a de Birigui? Tudo bem, Shirley? Sua coruja na maçã parece mais um coala. Verdade, Shirley. Mas ficou lindo. É um coala lindo, né, Shirley? Foca aqui na minha bichinha. O que é que o Rodrigo falou que parece? O mestre Yoda, né? Mestre Yoda, gente. Não parece? Ó aqui. É que a orelha ficou torta, gente. Eu fiz a orelha dela errada. Ó aqui. Ó aqui. Essa aqui ficou mais bonitinha, não ficou? Essa ficou mais bonitinha. Muito bem. Que bom que vocês gostaram da torta. Amanhã tem mais SBT e você. Espero vocês ao vivo, meio dia e 25. Não esquece de ir lá no Instagram agora, tá? Pra começar a me seguir e ver tudo o que acontece aqui nos bastidores, tá? Arroba Mira Filizola. Um beijo pra você. Continua na programação. Agora tem esporte. Eu vou comer minha torta, que eu não sou boba nem nada. Eu vou comer minha torta, que eu vou comer. Eu vou comer minha torta, que eu não sou boba nem nada.